Não só na faculdade, na vida você vai lidar com pessoas assim. E a faculdade te prepara pra isso, de certa forma. Você vai ter que aprender a lidar com essas pessoas. Você não pode dar mais poder pra elas do que elas têm. Porque senão, tua vida vai ser pautada por essas pessoas. As pessoas acham que mandam em todas. Elas mandam? Elas vão ter o poder que você der a elas. Geralmente são pessoas extremamente inseguras. Que não tem certeza acerca do seu papel e do seu lugar no mundo. Então você simplesmente aprenda a ignorar. E não dá força pra esse tipo de comportamento. Quando a pessoa fala mal, fala bobagem, te coloca pra baixo, pensa na fonte. Essa fonte é confiável? Alguém que você respeita? Se não for, ignora. Aprenda a conviver com as pessoas que valem a pena na tua vida.